Alô? É na residência do Sternblad? É. Aqui quem fala é o Sr. Pink. Sr. Pink? Da loja de roupas? Aham. Quero Tracy como garota propaganda. Quer que Tracy seja o quê? Garota propaganda. Garota propaganda? Acho que sim, é perfeita. Quero conhecê-la e discutir os detalhes. O mais rápido possível. Ok, tudo bem. Nós iremos até aí para conhecê-lo. Esta noite, se quiser. Claro, tudo bem. Até logo, Sr. Pink. Até mais. O famoso Sr. Pink? Dono da famosa loja de roupas. Garota propaganda? Ai, me fala que eu vou ganhar uma tônica. Oh, Tracy, acho que presentes como tônicas têm que ser negociados. Então é melhor a gente arrumar um agente. Tudo bem, você vai ser minha agente. O quê? Três Sternblad? A fama subiu a sua cabeça e deixou você maluca? Mas por que não? Quem vai cuidar melhor de mim do que a minha mãe? Eu? A gente? Consegue me ver conversando e tomando Cuba Libre com toda aquela gente da alta? E negociando com eles. Enlouqueceu?